Talvez as pessoas não tenham percebido como um todo, mas depois da votação, no primeiro turno, elas passaram a prestar atenção no que acontecerá com aquele que vier a se aposentar. Primeira coisa, não se aposentará com a integralidade do salário. Para isso ela terá que trabalhar 40 anos. Quem é do INSS, faço um parênteses aqui, porque às vezes vejo deputados dizendo, até hoje, querendo enganar o povo, que a reforma está mexendo com os interesses dos mais ricos. Mas os mais ricos não têm carteira de trabalho. É claro que se está mudando a carteira de trabalho do INSS, ou seja, a previdência da carteira de trabalho do INSS, está se mexendo, deputado Sola, está se mexendo com os trabalhadores. Portanto, são aqueles que recebem R$ 2 mil, R$ 1.500, R$ 3 mil, menos de R$ 5.800, com certeza. Estes é que estão sofrendo. E eles não terão mais aposentadoria como é hoje, com o tempo de serviço. Quem trabalha 30 anos a mulher se aposenta. Quem trabalha 35 anos o homem se aposenta. Não será mais assim, povo brasileiro. A maldade deste Paulo Guedes e deste Bolsonaro, que agora disse que é o Johnny Bravo, eu não acho que ele seja o Johnny Bravo. Ele está mais parecendo aquele outro personagem, o Dick Vigarista, porque tira tanto direito do povo brasileiro que mais parece o Dick Vigarista do que o Johnny Bravo. Estou vendo o deputado não gostar do que eu falo, mas um presidente que não se dá a respeito, também ninguém o respeita, porque ele não se dá ao respeito. Ele não respeita, por exemplo, o presidente da OAB. E hoje, para poder vingar dele, porque o presidente da OAB tem caráter, ele retirou o contrato dele da Petrobras, do escritório de advocacia. Assim age um presidente sem caráter. E ele vai retirando direito do povo brasileiro. Então, o trabalhador e a trabalhadora não se aposentarão mais, meu povo, com o tempo de serviço. Mas ele terá que ter também a mulher 62 anos e o homem 65. E se ele chegar a isso, terá a aposentadoria proporcional, porque para ser integral, apenas aos 40 anos. É muita perda para os trabalhadores e para as trabalhadoras brasileiras. Fora, servidores públicos, por exemplo, que terão, e nós temos um destaque em relação a isso para ser votado, terão que pagar agora, como aposentados, também, a porcentagem que ele não paga mais, aquele que recebe, até os 5.800 reais. Então, uma professora, um aposentado do serviço público, que aposenta com mil reais, 1.500 reais, terá ele também, deputado Reginaldo Lopes, o desconto agora, da sua aposentadoria, do percentual que ele terá que pagar no INSS. Mais uma perda, neste caso, para os servidores públicos. Mas há perda para todo mundo. E é por isso que nós não poderíamos aprovar isso hoje. E eu faço a defesa de que a gente, pelo menos por cinco sessões, possa travar um debate melhor para que o povo tome consciência. Aproveito, por esses 30 segundos que tenho, para conclamar o povo brasileiro, para no dia 13 estar nas ruas e dar uma resposta concreta ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, em sua maioria, está votando para retirar direitos dos trabalhadores. Dia 13, todos nas ruas, estudante e trabalhador, estarão juntos com os professores para defender a educação pública, defender o direito dos trabalhadores e atacar essa maldita reforma da Previdência. Muito obrigado. Obrigado.